Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Gabriel Luiz, sou analista em infraestrutura e tecnologia de informação e esse é mais um vídeo meu para o projeto Be Experts para o portal Cooperati. Hoje a gente vai falar sobre configuração de armazenamento no FreeNAS Corel. Para quem não sabe o FreeNAS Corel é derivado do FreeBSB, é um sistema operacional open source e utiliza o sistema de arquivo ZFS que também é open source. Todas as informações com relação aos novos recursos do FreeNAS Corel e do sistema de arquivos ZFS, vai estar na descrição do vídeo o link para o artigo que vai estar no portal Cooperati. Então vamos à configuração do armazenamento no FreeNAS Corel e mostrar a conexão dele no iSCUS no Windows Server 2016 e mostrar a utilização dele no Windows 10. O FreeNAS Corel está rodando aqui no VirtualBox. A gente tem ele rodando aqui. O IP dele é esse aqui. Então a gente tem que acessar por esse IP. Ele está com a configuração, o seguinte configuração. Ele está com 4 HDs de 1TB. Temos 4 HDs de 1TB. Então a gente vai acessar através desse IP. Então vamos acessar o FreeNAS Corel. 192-0207. É o IP dele. Coloca a senha. Carregou. Essa aqui é a nova cara do FreeNAS Corel. FreeNAS Corel. A gente vai criar um Storage. Então a gente vai aqui em Storage. Primeiramente vamos criar o volume. Ou os volumes. Aqui a gente vai criar um volume só. Então a gente coloca o nome do volume. Vol-001. Os 4 discos estão aqui. E aqui a gente tem o Profile. A gente pode escolher entre mídia, virtualização, backup ou a configuração que seja mais recomendada para esses tipos de discos que eu estou e tamanho. Então a gente vai usar a recomendada. nota que ele colocou 1TB para a variedade, 2, 3TB, quase 3TB para usar, para ser utilizado. Vamos clicar em Save para salvar essa configuração. configuração. Você pode também mover aqui. Está vendo? Ele permite essa configuração aqui. Quero... Ah! Quero um para o log e outro para o cache. Então ele permite essa customização. configuração. No caso aqui a gente vai voltar então. Só voltar e clicar em configuração que ele acha melhor. Vamos clicar em Save. Ele está salvando essa configuração. No caso aqui ele está criando o sistema de arquivo ZFS com variedade. Isso é, tem redundância. Se acontecer algum problema entre os discos, você vai ter uma redundância. beleza. Já foi criado. Então a gente clica aqui em volume. Vamos criar um compartilhamento a Scuzz. A gente vai aqui em Shares. Então aqui tem. Clicamos aqui em mais. A gente tem todas as opções de compartilhamento. Eu vou demonstrar para vocês somente essa. New Scuzz Shares. Vamos clicar aqui. Beleza. Vamos colocar o nome dela. Vai chamar arquivo. Arquivos. 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 Aqui a gente pode ou alocar os quase 3 TB. Ou, por exemplo, eu quero só 1 TB para arquivo. E o outro, conexão a Scuzz, eu vou utilizar para backup. Então aqui você configura. Então eu coloquei 1 TB. Tamanho do bloco. Vou colocar 4096. em Advance. Aqui tem o Target. Será utilizado. O alvo, né? Target Name. E aqui a gente tem o RPM. Como eu sei que aquele disco é 7200 RPM, eu vou assinar lá 7200 RPM. Se fosse o SST, você colocava SST, mas aqui eu vou habilitar 7200 RPM. As outras configurações não precisa. A configuração mais importante é essa aqui, ó. Enable a Scuzz Server. É para estartar o serviço. Então você tem que selecionar e clicar em Save. Vamos aguardar a conclusão. Ok. Concluído. Já foi concluído. Se você for ver aqui em Volumes, ó. Aqui a gente tem também o Total. Se você for vir aqui, ó. Já tem. Esse compartilhamento já fica aqui, ó. Se você quiser criar outro, você clica aqui em Mais e cria outro tipo de compartilhamento. Então, aqui a configuração do FreeNASC Corral já está concluída. Agora a gente vai para o nosso DC, que é um servidor que está rodando Windows Server 2016. E vamos fazer a conexão com a Scuzz. Então, a gente vai aqui em DC. Vamos inicializar o Oscuzz. Se aparecer uma mensagem perguntando se deseja inicializar a inicialização, você coloca sim. Se for a primeira vez que você está abrindo. Vamos colocar o IP do servidor, que é 92.680.207, né. Que é o servidor. Isso mesmo. Então, vamos atualizar. Vamos ver se não vai achar. Clica aqui, ó. Conexão rápida. Ele já achou. Uau. No caso, é Target. Vamos aqui em Volumes e Dispositivos. Configuração automática. Já achou o volume. Então, a configuração do Oscuzz já foi concluída. Agora, a gente vai inicializar o disco, formatá-lo, criar um compartilhamento e fazer a utilização dele no Windows 10. Então, a gente vai aqui com o botão direito. Gerenciamento do disco. Automaticamente, ele vai perguntar se eu quero inicializar o disco. Eu vou colocar OK, que eu quero inicializar. Tipo da partição GPT. Já está online. Botão direito. Novo volume simples. Criar um volume em cima daquele. Colocar volume A de arquivos. E aqui será arquivos. Formatação rápida. Você pode escolher o sistema de arquivo que você quer utilizar. RFS, NTFS ou FET. Aqui eu vou escolher NTFS. Avançar. Concluir. Está formatando. Vamos aguardar a formatação. Formatado. Vamos explorar. Vamos clicar aqui dentro. Vamos criar um compartilhamento chamado teste. Vamos compartilhar com todos. Compartilhar. Pronto. OK. Vamos criar uns arquivos aqui. Criar um arquivo de texto. Teste. Salvar. Vamos aqui agora no Windows 10. Que é o cliente. Botão direito executar. Barra, barra, TC. O compartilhamento já está aqui. Vamos mapear ele. Pronto. Já está aqui. Já está utilizando o Freenas como armazenamento. Utilizando a SCSI. Então é isso pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like. Compartilhe também. Assim você ajuda outras pessoas. E de conteúdo extra desse post. Desse artigo que eu estou fazendo para o portal Cooperage. Para o projeto Be Expert. Vai ter um vídeo ensinando passo a passo a instalação do Freenasco Raw. E também a configuração aqui. A gente mostrou fazendo a configuração do compartilhamento a SCSI. Vou demonstrar para você no vídeo como criar um compartilhamento SMB. Então é isso pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.